Olá pessoal e temos um negócio muito bacana que chegou aqui em Miami hoje o Ivan está facilitando para você o trâmite de locação de carro aqui em Miami com o famoso lease, trazendo melhores preços e condições para você além de você ter um investimento com o nome Mercedes-Benz o Ivan vai além do lease, você vai ser recepcionado por um motorista bilíngue que fala português, a tua língua nesse caso você já está sendo recepcionado com todo conforto como se você já estivesse em casa no Brasil obviamente isso traz um benefício muito grande porque já quebra as barreiras culturais e a dificuldade de ter que se comunicar na língua inglesa e todas as vezes que você voltar em Miami o seu carro personalizado estará te aguardando o Ivan não está apenas oferecendo um produto de lease mas está sim oferecendo um projeto personalizado à medida para você para mais informações está na tela agora o telefone do Ivan e o e-mail para entrar em contato e começar essa nova parceria entre a Mercedes-Benz e você que está nos assistindo